William da Mídia, o Moral de Andaraí, Bahia! Eu e você já tava inscrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira, eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou, sempre falei seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu minha mulher, se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo brinde o nosso amor, felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que tem e vinha. Eu e você já tava inscrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira, eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Eu e você já tava inscrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira, eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado, se um dos dois cair, os dois morrem afogados. Mas pra dar certo, só tem uma condição, o que acontece na cama fica no colchão. E deixa o nosso love no modo silencioso, é no sigilo que a gente faz gostoso, e deixa o nosso love não divulgar nada, só ativa aí o seu modo safada. William da media, o moral de Andaraí, Bahia. A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado, se um dos dois cair, os dois morrem afogados. Mas pra dar certo, só tem uma condição, o que acontece na cama fica no colchão. E deixa o nosso love no modo silencioso, é no sigilo que a gente faz gostoso, e deixa o nosso love não divulgar nada, só ativa aí o seu modo safada. Chama gostosinho! Tá recente nosso fim, não tá sendo fácil tirar você de mim. Quem esquece os seus aqui? Por favor, não gosta nada pra eu ver, minha saudade ainda segue você. Por consideração espera eu te esquecer. Se for passar saindo me bloqueia, se for passar beijando me bloqueia. Pra eu não sofrer por favor me evita, eu não tô pronto pra encarar uma regaída. Se for passar beijando me bloqueia, se for passar beijando me bloqueia. Pra eu não sofrer por favor me bloqueia. Eu não tô pronto pra encarar uma regaída. Se for passar beijando me bloqueia. Se for passar beijando me bloqueia. Se for passar beijando me bloqueia. Pra eu não sofrer por favor me evita. Se for passar beijando me bloqueia. Pra eu não sofrer por favor me evita. Eu não tô pronto pra encarar uma regaída. Se for passar beijando me bloqueia. Se for passar beijando me bloqueia. Se for passar beijando me bloqueia. Pra eu não sofrer por favor me evita. Eu não tô pronto pra encarar uma regaída. Deja só me africa da minha vinda. Ei, tá me escondendo por quê? Tá tão difícil entender, não tô captando sua mensagem Ei, tem algo errado em você, me fala logo o que é, não vou ficar pegando o seu pé Por mais que você ache que eu sou criança, eu não sou não Eu tô te observando já faz um tempo Passa foto de comida, foto de bebida, mas cadê no fim do amor da sua vida? Eu só vou voltar quando você tiver coragem, de postar foto comigo, de me assumir pra geral Se não for assim, juro que eu não volto não, tem que marcar o meu nome na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem, de postar foto comigo, de me assumir pra geral Se não for assim, juro que eu não volto não, tem que marcar o meu nome na sua publicação Essa é a minha condição Ei, tá me escondendo por quê? Tá impossível entender, não tô captando sua mensagem Ei, tem algo errado em você, me fala logo o que é, não vou ficar pegando o seu pé Por mais que você ache que eu sou criança, eu não sou não Eu tô te observando já faz um tempão Posta foto de comida, foto de bebida, mas cadê no fim do amor da sua vida? E os braços? Eu só vou voltar quando você tiver coragem, de postar foto comigo, de me assumir pra geral Se não for assim, juro que eu não volto não, tem que marcar o meu nome na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem, de postar foto comigo, de me assumir pra geral Se não for assim, juro que eu não volto não, tem que marcar o meu nome Quem vai cantar alto vai Salvador Eu só vou voltar quando você tiver coragem, de postar foto comigo, de me assumir pra geral Se não for assim, juro que eu não volto não, tem que marcar o meu nome na sua publicação Essa é a minha condição Ai de você que não publique Essa é a minha condição Essa é a minha condição Obrigada gente Um beijo Eu tô fazendo terapia pra esquecer Eu tô fazendo terapia pra esquecer Além de tá virando cachaça na goela Botei até de CEPTD Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Uso perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vim doinha pintada Minha vizinha Uso perfume que ela usava Meu vizinha Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vim doinha pintada E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Minha vizinha Uso perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vim doinha pintada Minha vizinha Uso perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vim doinha pintada Minha vizinha Minha vizinha Uso perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vim doinha pintada Vem se não gostosinho Que mal trata Pense num gostosinho Que mal trata Eu vim doinha pintada Aperta o dedo do volume Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Sucesso Mari Fernandes É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo, é inexplicável Eu te amo, é inexplicável Música Já gravei o 5 a áudio, mas tô cancelando Daqui algumas horas você tá casando O ex disse que não vai dar tempo eu fazer você desistir Mas se você é para a rua, sem querer querido E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu no cara errado, quem se escolheu? Eu vou tá lá Lua de mel A rua errada é um nó Eu sou um motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto eu te levo pro céu Eu te levo pro céu Eu já gravei o 5 a áudio, mas tô cancelando Daqui algumas horas você tá casando O ex disse que não vai dar tempo eu fazer você desistir Mas se você é para a rua, sem querer querido E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu no cara errado, quem se escolheu? Eu vou tá lá Lua de mel Lua de mel A rua errada é o nosso motel Pra que viajar Cansado a mel Se naquele quarto eu te levo pro céu É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração É mais uma Da fábrica Ativa aí, ô Não era pra acabar assim Você com a raiva de mim Mas não tirou sua razão E eu te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me belisquei Olhando no espelho de medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tiro sua razão Ei, te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me belisquei Olhando no espelho de medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando 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 Tchau. 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 Tchau.